Amiga, aqui cheguei em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar, bro Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai, já se prepara, na rabota ou mata a pena Vai, não vai, loira, safado e bota a jaca Eu tremei, quero ver tu balançando quando o grave bater Vai, não vai, loira, safado e bota a jaca Eu tremei, quero ver tu balançando quando o grave bater Quando o grave bater